O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os efeitos do relatório final da CPI da Saúde da Câmara de Ubatuba. Com isto, na sessão de ontem, não foi votada a abertura de um processo de cassação contra o prefeito Maurício Moromizato, suspeito de cometer improbidade administrativa. Mesmo assim, a população foi impedida de entrar no Legislativo. Os moradores estavam indignados. O presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, vereador Benedito Julião, do PSB, impediu a entrada deles no prédio durante a sessão de ontem à noite. Uma vergonha. Diz que é a casa do povo e cadê a casa do povo? Não concordo. E a fachada do prédio da Câmara ficou tomada de cartazes. Com os manifestantes do lado de fora, cinco vereadores decidiram deixar o plenário. O chefe do Legislativo manteve os trabalhos, mas a principal votação da noite já tinha sido cancelada. Pouco antes do início da sessão que poderia instaurar um processo de cassação do prefeito Maurício Moromizato, por improbidade administrativa, veio a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo os efeitos do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a situação da saúde em Ubatuba. Existem irregularidades que ferem legislação de licitação, de responsabilidade fiscal. O TJ entendeu que na composição dos integrantes da CPI, não contava com representantes dos diferentes partidos do Legislativo. A Câmara tem dez dias para se manifestar. É possível anular ela como um todo a CPI, caso seja um outro aspecto formal que poderá ser aproveitado os trabalhos realizados até agora. Os vereadores afuram irregularidades na contratação dos serviços da Organização Social Biosaúde para o gerenciamento da saúde no município, desde fevereiro deste ano. O relatório com resultado da investigação foi apresentado na semana passada e teve tumulto durante a sessão. O prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato, do PT, contraria o relatório da Câmara Municipal e disse que houve sim concorrência na contratação da empresa responsável pelo gerenciamento da saúde no município. Segundo ele, nove empresas participaram do chamamento público. Mesmo neste impasse, a Biosaúde, vencedora da licitação, continua com o contrato valendo e os serviços estão mantidos. O contrato entre Prefeitura e a Biosaúde é de 17 milhões de reais por ano. Todo o pessoal da nossa saúde está trabalhando. É vida normal, é vida que segue, melhorias que continuam acontecendo. Chegaram essa semana as geladeiras para as unidades de saúde para poder fazer armazenamento de vacinas para todas as unidades de saúde. Já chegaram mais de 500 equipamentos para os nossos postos de saúde. As unidades de saúde continuam sendo reformadas as que precisam. Eu acho que é vida que segue. A cidade não pode parar por conta dessas questões e, principalmente, a cidade não pode, não deve e não vai parar por conta de disputa política. Paralelamente à investigação da Câmara, o Ministério Público também apura possíveis irregularidades no contrato entre Prefeitura e o Instituto Biosaúde. Nos últimos dias, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do prefeito e da ex-secretária de Saúde do município, Ana Emília Gaspar. O juiz Eduardo Passos alegou que a administração não poderia terceirizar o setor da saúde. O prefeito rebate. Não houve terceirização. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, conheço o lado enquanto cidadão e conheço o lado enquanto prefeito. Não houve. Nós, junto com o processo de contratação de um chamamento público de uma OS, nós promovemos concurso público que não existia há décadas em Ubatuba. Então, antes da OS assumir, na verdade, houve um ingresso de mais de 150 profissionais da saúde por concurso público. Acabou o Bande Cidade. Outras notícias logo mais às 10 para 7 da noite com o Márcio Correia. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.